A Caixa liberou mais uma etapa de pagamento do PIS-PASEP. Agora, os beneficiados são as pessoas que têm mais de 70 anos. A partir de amanhã, idosos com mais de 70 anos podem sacar o saldo do PIS-PASEP nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Bom, para explicar como é que vai funcionar esse calendário, eu estou aqui com o Renato Scalabrin, que é superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Como é que vai funcionar esse calendário, Renato? O calendário começa a partir de amanhã, então as pessoas, os idosos, a partir de 70 anos, já vão poder estar recebendo. Quem conta na Caixa, no Banco do Brasil, já recebeu o crédito em conta. Então, é um benefício, um diferencial. E como é que a pessoa que tem direito a esse benefício deve proceder? A nossa orientação, a primeira questão é consultar. Nós temos no site da Caixa, www.caixa.gov.br, barra cotas PIS. Lá, então, vai poder consultar se tem saldo, qual o saldo e o 0800 da Caixa. Então, para você poder anotar, a gente confirma o site da Caixa, www.caixa.gov.br. Para você saber se tem direito aos pagamentos do PIS, é preciso acessar a área de benefícios e programas. O telefone da Caixa é o 0800-726-0207.